Salve, salve, galera! Tudo bem com vocês? Macho Geek na área. E hoje, segunda hora, como sempre, é dia de atualizar vocês aí com os valores de bilheteria do fim de semana pra aliviar um pouco o estresse aí das voltas ao trabalho, a labuta, o estresse aí, né, cara, das responsabilidades diárias. Então, a gente vai aqui mostrar essas informações de uma forma bem descontraída aí pra gente rir um pouco juntos, beleza? E antes de começar também, eu quero pedir perdão porque no domingo, né, cara, ontem eu não consegui fazer a live do Recanto do Guerreiro, peguei uma gripe no fim de semana aí, braba, fiquei um pouco arriado, mas agora já tô um pouco melhor e tô conseguindo voltar aqui com tudo no canal, beleza? Mas vamos lá, vamos ao que interessa. Pra começar, o filme que teve mais bilheteria aí no fim de semana foi Bullet Train, que aqui no Brasil foi chamado de Trem Bala, que é um novo filme do Brad Pitt aí, ó, como vocês podem ver. O filme tá com uma bilheteria bem modesta aí, ó, fez 54 milhões nos Estados Unidos, 60 milhões internacionalmente, pelo menos é estimado esse valor, tá? E o filme tá com 114 milhões aí ao redor do mundo, então muita pouca grana pra um blockbuster, né, cara? Um blockbuster tem que fazer mais dinheiro que isso e tem que fazer uns 300 milhões, né, cara? Então duvido que esse filme agora chegue a essa marca, não sei se tá faltando também ser lançado em algum país aí que tenha um mercado forte pra dar uma levantada, mas enfim, por enquanto, uma bilheteria bem ruim também, beleza? Em segundo lugar tá a Liga dos Super Pets, né, cara? DC League of Super Pets, foi lançado já também aqui no Brasil e também tá sendo um fiasco, como vocês podem ver aí, ó. O filme fez 58 milhões de dólares lá nos Estados Unidos e 51 milhões de dólares internacionalmente e agora tá com um total de 109 milhões ao redor do mundo e esse filme tá fazendo muito pouco dinheiro, já falei sobre esse filme aqui anteriormente. O filme, assim, além de, claro, ser uma marca da DC, né, cara? Também conta com um grande elenco aí, tem The Rock envolvido, Ken Reeves, tem o Kevin Hart, enfim, um monte de gente dublando personagens aí nessa animação e não tá chamando gente pro cinema. Pelo jeito, vai ser mais um fiasco aí pra Warner, mais uma dor de cabeça aí pro David Zasla, pro Zaslavão da massa, como fala o grande geek velho, resolver. Em terceiro lugar, pra surpresa, ficou Top Gun Maverick. Top Gun Maverick continua fazendo muito dinheiro e passou Thor, Amor e Trovão, mesmo depois de tanto tempo nos cinemas. Isso tá engraçado, cara. Então, eu já já vou falar aí sobre os valores de Top Gun, porque tem muita coisa pra gente conversar, mas vamos passar então pra Thor, Amor e Trovão, que ficou em quarto lugar e continua sendo uma decepção aí. Esse aqui são os valores aí de Thor, Amor e Trovão, ó, com 720 milhões ao redor do mundo, tá? Com valor total, ele fez 325 milhões nos Estados Unidos e 395 milhões internacionalmente. Então, finalmente chegou a casa dos 700 milhões um mês depois, né, cara? Mais de um mês, sei lá, depois de ser noticiado aí que o filme tava com 700 milhões. Agora ele finalmente chegou a essa marca de 720 milhões. E é um filme que tinha uma expectativa muito maior que isso, beleza? Ele tá fazendo menos que o seu antecessor, que é o Thor, Ragnarok. Vou mostrar aqui pra vocês também, ó. Essa aqui é a bilheteria do Thor, Ragnarok. Fez 850 milhões ao redor do mundo. Tem gente falando que fez mais dinheiro nos Estados Unidos. Beleza, é verdade. Fez 10 milhões a mais, ó. 315 milhões no Thor, Ragnarok e 325 milhões nos Estados Unidos. Tem gente justificando também, falando, ah, mas a questão é que não foi lançado na China e etc. Olha, a China recentemente não tá sendo um mercado muito bom aí pra filmes norte-americanos. Por exemplo, Top Gun também não lançou lá. E filmes que lançam lá não tão fazendo muito dinheiro como antigamente. O próprio filme do Batman lançou lá, né, cara? E se eu não me engano fez algo em torno de 20 e poucos milhões só lá. Então não é mais como antigamente que os filmes iam lá e faziam grandes valores de bilheteria, beleza? A gente tem que lembrar também que esse filme do Thor, além de fazer menos bilheteria, custou muito mais caro que o Thor Ragnarok. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Esse aqui é o orçamento de Thor Amor e Trovão. Foi 250 milhões de dólares, beleza? E o Thor Ragnarok tem um orçamento apenas de 180 milhões de dólares. Então, nitidamente, esse filme do Thor Ragnarok foi muito mais lucrativo pra Disney do que Thor Amor e Trovão. Então, como eu digo aqui, é um retrocesso pra franquia. Com certeza, a Disney não tá muito satisfeita com o desempenho desse filme. A gente não pode falar que deu um prejuízo, mas também não deu certamente o lucro esperado aí, que era esperado pro estúdio, né, cara? Porque é um orçamento alto e teve um retorno menor do que o filme anterior. Então, assim, a galera fica triste quando eu falo, mas a verdade é que esse filme deveria se chamar aí Thor Amor e Trovão. Vamos continuar aqui a lista. Aqui em quinto lugar tem Nope, que é o novo filme do Jordan Peele aí, né, cara? O diretor de Corra. E eu não sei, eu acho que ainda não lançou no Brasil esse filme, mas já lançou, então, em algum país internacionalmente aí, porque ele fez 107 milhões de dólares nos Estados Unidos e fez 6 milhões ao redor do mundo aí em outros países e tá com um total de 113 milhões de dólares. Então, é um valor razoável, né, cara? Pra um filme que não lançou ainda na maioria dos outros países, cara, a gente tem que ver como é que vai ser o desempenho desse filme internacionalmente, mas é um valor interessante, né? Não dá pra falar já que é um sucesso, mas também não dá pra falar que é um flop. É um orçamento pequeno lá, um filme de 68 milhões de dólares, então, se chegar na casa dos 300 milhões de dólares aí, é um filme que vai ser um sucesso, né, cara? Vai estar na casa de um blockbuster aí, que a gente pode considerar um sucesso. Então, as coisas não estão ruins aí pro Jordan Peele com esse filme, né? Mas vamos falar agora, então, do Top Gun, que é um filme que continua fazendo muita grana, né, cara? Como eu disse aqui, já continua superando o Toro Moritrovão hoje, cara. Isso é muito engraçado. E vamos ver agora os valores da bilheteria aqui. O filme continua com 673 milhões nos Estados Unidos, 700 milhões de dólares internacionalmente, e um total de 1.3 bilhão de dólares no mundo inteiro. É muita grana. E vamos ver aqui, ó, vou mostrar pra vocês o orçamento de 170 milhões apenas. Então, assim, cara, é menos que a Marvel tá gastando nos seus filmes aí, e tá fazendo mais grana. É um valor incrível que esse filme tá fazendo, e tá batendo vários recordes. Eu já falei aqui anteriormente sobre os recordes que esse filme quebrou, e ele está prestes aí a quebrar uma marca importante, que é a de superar Vingadores Guerra Infinita, que é tratado, como muitos aí, o melhor filme dos Vingadores. Vou mostrar pra vocês aqui, ó. Essa aqui é a lista das maiores bilheterias da história dos Estados Unidos, beleza? E Top Gun tá em sétimo lugar, e bem perto de Vingadores Guerra Infinita. Muito provavelmente aí nos próximos dias vai ultrapassar Vingadores Guerra Infinita, ó. Tem 5 milhões de dólares só atrás, então a gente já pode contar que o filme vai passar em Vingadores Guerra Infinita, e vai tomar sexta posição nos Estados Unidos. É uma marca impressionante. E também, internacionalmente falando, se o filme do Top Gun manter esse fôlego, pode também passar outro filme dos Vingadores aí, na bilheteria mundial. Como vocês podem ver, ó, Top Gun Maverick tá em décimo terceiro lugar, e tá atrás de Vingadores Aérea de Ultron, ó. Ele tá com 1 bilhão e 378 milhões, e Vingadores Aérea de Ultron tá com 1 bilhão e 395 milhões. Então aqui é um pouco mais difícil, mas se o Top Gun continuar mantendo essa atração que tá mantendo aí nos últimos dias, então com certeza também pode ultrapassar essa marca. Deve demorar mais um pouco, claro, mas se manter essa pegada, vai chegar à décima segunda posição, e passar também esse filme dos Vingadores no ranking da história das maiores bilheterias do mundo, né, cara? Então é um filme que continua fazendo muita grana. É o Tom Cruise aí, cara, e suas manjubas voadoras calando muita gente, né, cara? Então é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês. Tá aí, o filme do Top Gun continua fazendo muito sucesso, e Thor Amor e Trovão continua sendo um fiasco. O filme já tá há mais ou menos um mês e meio em exibição, e quando chega nessa fase, a Disney Plus já libera o filme gratuitamente no catálogo, né? Deve estar prestes a liberar aí, provavelmente no final desse mês, o filme deve estar entrando no catálogo da Disney Plus. Então o filme não deve passar muito disso, com certeza vai ficar sempre nessa margem que eu previ desde o começo que esse filme foi lançado, e que ia ficar na casa aí dos 700 e poucos milhões. Então é isso, vai ficar nesse valor aí esse filme, que é menos aí do que um antecessor, como eu já disse aqui, beleza? Mas enfim, é isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, e agora eu quero saber o que vocês pensam disso tudo, o que vocês pensam de Thor Amor e Trovão aí, é flop, não é flop? O que vocês acham aí de Top Gun realmente tá sendo um marco aí pra indústria? Comenta a opinião de vocês aí, que eu prometo que eu vou ler e vou responder. E caso você ainda não seja inscrito aqui no canal, se inscreva e ative o sininho, isso é muito importante, pois assim o YouTube vai entender que você gostou do nosso conteúdo, e vai te recomendar novos vídeos. E caso você tenha gostado desse vídeo aqui, senta o dedo aí no like e ajuda a gente na divulgação, compartilha esse vídeo aí com seus amigos, nos grupos de Zap, de Telegram, nas suas redes sociais, dá essa força aí pra gente, e ajuda a gente a bombar o canal aqui no YouTube. E claro, deixa aqui o seu comentário, comente qualquer coisa nesse vídeo, isso também é muito importante, quanto mais você interagir aqui com esse vídeo, mais o YouTube vai ajudar na distribuição, então não saia daqui, antes de deixar aquele comentário, pra dar aquela força e apoiar o canal. Beleza? Então é isso pessoal, esse foi o vídeo de hoje, muito obrigado a você que assistiu até aqui, e até o próximo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho E aí